Alô, 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 deixa eu ver se o microfone tá funcionando, tá funcionando? Fala galera, tranquilidade, Tiff is here, tô vendo que a câmera tá um pouco mais... Deixa eu ver, gente, tá um pouco mais pra baixo. Fala comigo, tranquilidade, Tiff is here, começando a segunda, nossa, dando aquela despreguiçada. Fala comigo, links na descrição, quem for comprar alguma coisa na Amazon, tem um link aqui. Quando você entra através desse link, como é que funciona? Tem muita gente perguntando, como é que funciona isso aí, Tiff? Quero dar uma moral pra você aí. Quando você entra, ah, vou comprar uma televisão lá na Amazon. Você clica no meu link, compra a televisão e eu ganho uma comissão. Mano, as comissões lá tão variando de 5 a 10%. Pensa só, teve um parceiro meu aí, do canal aqui, que ele comprou um notebook lá, acho que pagou 7 pau. Foi 700 reais, quase 700 reais que eu ganhei de comissão. Thank you, my friend! Agradeça aí o suporte. É um jeito aí da galera... Pode ajudar o canal a financiar os meus crimes de opinião, né? De forma, vamos falar assim, natural, né? Uma parada que você já ia comprar. Você vai lá e compra pelo meu link. Também tem a loja do Mauro, com o meu cupom de desconto aqui na descrição. E também tem o canal do Big Play, com uma instrução pra você ganhar um super like aqui na COS. E também tem o streamar e onde eu faço as minhas lives lá na Trovil, né? Em Tancavel, o Trovil. Bom, falando em trovo, né? Esse final de semana aí foi na sexta, lançou, relançou, relançou o The Last of Us remaster pela terceira vez, né? Foi a terceira vez que lança o jogo, pelo preço cheio, né? O preço de um lançamento aí. A Sony é demais, né? A Sony é demais. Eu fiz um vídeo sobre isso na sexta-feira, comentando sobre esse descaso da Sony, esse tapa na cara do consumidor, né? Eu, como um criador de conteúdo, né? E eu também já comentei em um vídeo como eu consegui pegar não só esse jogo, como vários do PlayStation, de uma forma bem barata. Teve uma promoçãozinha. Foi no Ponto Free. Eu fiz um vídeo aí, quem quiser, volta uns... Eu nem lembro qual que foi, mano. Volta uns vídeos aí que tem lá explicando lá. Eu peguei mais de... Foram dois mil reais de crédito e eu paguei, né? Seiscentos reais. Foi mais ou menos isso. Por dois mil reais de crédito na PSN. Então... Então deu bom. Pra quem não sabe, né? Eu faço as minhas lives e eu recupero esse dinheiro muito fácil, desde a época que eu fazia lives no YouTube. Então eu pago lá duzentos reais num jogo. Eu ganho muito mais que isso numa live. Então eu pago o jogo e ainda tenho o meu lucro. Beleza? Inclusive isso aí é uma coisa que, por exemplo, eu nunca tive parceriazinha com empresinha pra ganhar joguinho, né? Todo mundo sabe muito bem o porquê, né? La persona non grata, né? É sempre a turminha da maconha, a turminha progressista ali, a galerinha, né? Então, eu sempre financei os meus jogos. E eu acho que isso, por um lado, é bom. Tá ligado? A galera às vezes fica assim... Tem uns caras que tentam tirar sarro. Ah, você não ganha jogo da Ubisoft. Tipo, como se fosse... É um mérito eu ganhar jogo numa empresa. Eu acho que eu tenho um mérito maior por eu comprar, né? Eu pegar o meu dinheiro e comprar o jogo, né? Do que ficar lá me vendendo pra ganhar joguinho, né? E eu acho que isso, de certa forma, é bom. Até pra minhas opiniões sobre os jogos. Porque eu acho que o preço influencia, sim, na decisão da compra de um jogo, cara. Uma coisa é você pagar 20 reais num jogo da Telltale, né? Ah, eu vou pagar 20 reais, dar uma zeradinha ali, ter uma historinha, legal. Outra coisa é você pagar 400 reais, meu parceiro. Calma lá! Vou pagar 400 reais num joguinho, 5 horas de duração. Não, calma, 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 calma. Entendeu? Então eu acho que o preço influencia. Pelo menos a galera que me segue também pensa um pouco assim. Já a galerinha, né? Os burguesinhos, os maconheiros do YouTube, eles não têm nem noção do que é pagar 350 reais num jogo, né? Eles já dão a bunda pra todas as empresas lá. Oh, meu Deus, o que eu tenho que fazer pra ganhar um código? Que piada, que piada. Bom, mas vamos lá. Aí lançou o The Last of Us, eles estão chamando de parte 1, né? Que seria o The Last of Us, esse remake. Se chamam, alguns falam remake, né? A Sony vendeu como remake e não é de porra nenhuma, né? É só mais um joguinho. O mesmo jogo, capado. Tiraram coisas do jogo. Um preço cheio, mais caro, né? A Sony conseguiu vender o jogo mais caro do que foi no lançamento. É demais isso aí. Ah, uma aguinha aqui. Então, o que que é... Pera aí. Falando em... Falando em droga aí, do The Last of Us. Pera aí. Isso aqui pra não ter um ataque do coração quando fica lendo besteira na internet. É... Então, eu joguei ele. Eu peguei ele, né? Deixa eu voltar. Deixa eu diminuir aqui, ó. Então, eu peguei aqui o The Last of Us e... Pera aqui. Diminui aqui. Diminui aqui. E é isso aí. Então, eu peguei o The Last of Us e em duas lives eu fiz a platina dele, né? Não deu trabalho nenhum. Nerfaram o jogo completamente. Finalmente, ficou muito mais fácil. Muito, muito, muito. Do que já era, né? Em todos os sentidos. É... Botaram o modo acessibilidade. Botar... O que eles mudaram foram isso, né? Colocar modo acessibilidade. Modo de não sei o que. Ah, meu Deus. O jogo mesmo é praticamente o mesmo. Mexeram um pouquinho nas CGs. É... Porque eu vi os vídeos. Porque quem acompanhou a minha live viu que eu pulei todas as CGs. Não assisti nenhuma. E eu ainda tenho que escutar... Oh, você ama o jogo. Oh... Eu amo o choro. O choro é uma delícia, né? E uma discussão que eu tava levantando em live com a galera é como que os jogos da Sony têm se tornado verdadeiras ratalaicas, né? Pra quem não sabe, ratalaica é uma empresa, né? Uma distribuidora de jogo em que normalmente os jogos dela são todos fáceis de completar. Né? Jogo rápido, fácil. A diferença é o preço, né? Eu sei que tá muito caro. É... São jogos fáceis, rápidos. Você pega lá, faz 100% do jogo e tal. Acabou. Então a Sony tá transformando nisso, né? Você vê aqui, ó. Como é que eu fiz. Só nessa aba minha aqui, ó. Fiz as platinas desses joguinhos tudo aqui. Uma piada. Uma piada. O sonista, ele cria aquele negócio na cabeça dele. Ah, o Tiff, no fundo, ele ama The Last of Us. Ele ama os jogos da Sony. Porque ele tem todo um trabalho pra platinar. Peraí. Mas eu não tive trabalho nenhum. Se você estivesse jogando os jogos da Sony, você saberia disso. E vocês falam isso porque vocês não estão jogando, cara. Porque quem joga os jogos da Sony igual eu jogo aqui, sabe que não tem o trabalho nenhum pra fazer as platinas. Nada. Zero. Zero, zero, zero. É pegar, coloca um som pra escutar e vai em linha reta, pega um coletávelzinho ali e acabou. É isso. Faz uma sidezinha quando tem e acabou. Não tem segredo nenhum. Inclusive tem uma curiosidade que eu tava até comentando com a galera em live. A gente, enquanto eu tava, entre aspas, jogando, né? Porque é mais script do que tudo. O jogo é assim. 80% do jogo é CG. Conversa. Os outros, dos 80%, dos 100%, né? 80% é CG. 10% é você andando no jogo. Não, 10 não. 15%, mano. 15% é você andando no jogo. Você vai andando pra frente. Vai andando. Aí fica lá com o cavalinho, com a Ellie conversando. Aí vai lá andando com ela não sei aonde. Aí vai andando pra lá. Vai andando pra cá. Anda, anda, anda. E 5% é o combate. No máximo 5%. Esse é o resumo do jogo, né? Ele é o tipo de jogo, já falei, esse tipo de jogo, Last of Us, Uncharted. Esse joguinho da Sony, padrão Sonyzinho. Que ela transformou o God of War. Uma vergonha que ela fez ali. Esse tipo de jogo é o tipo de jogo pra youtuberzinho fazer série pro YouTube. Ele é prontinho pra isso. Olha, aqui você tem o ato 1, capítulo 2, não sei o que. 20 minutinhos você passa aqui. Então dá um corte de vídeo. Aqui o ato 2, capítulo 3, não sei o que. Mais um corte. É tudo separadinho, bonitinho. Pros caras fazerem as seriezinhas dele, né? De forma geral não tem um combate. Não tem nada. É só filmezinho mesmo. Então praticamente eles estão postando um filme no YouTube, né? Isso aí, né? Como vira uma seriezinha, né? E vem seriezinha do YouTube lá, do YouTube K, do YouTube Acolá, não sei o que. Do Pedotuber. Tem a seriezinha deles lá. E aí é fácil pra eles criarem um conteúdo. Que é um jogo que não exige habilidade nenhuma. Zero. Facilzinho criar ali um conteúdozinho pra galera ir assistir. No finalzinho ainda ele faz a platina, tira print, posta nas redes sociais. E acabou. Tá tudo montadinho. Agora pro cara que joga videogame mesmo. O cara vê o quão fraco é o jogo. De todos os sentidos. Desde o level design, ao gameplay, ao combate. Mano, tudo. As miras. Tudo, 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 tudo. Tudo do jogo é muito fraco. E a gente tava, né? Eu tava em live lá e a gente tava conversando sobre algumas curiosidades. Sobre o eu com The Last of Us, né? Eu já faço esse Flame Wars, essa guerra de consoles, desde 2009, 10 ali mais ou menos. Em grupos de Orkut. Eu já sou esse cachistinha besta. Desde a época do Orkut. E eu já faço isso de zoar esses jogos de Playstation. Desde aquela época. Desde aquela época. Não é de hoje. Olha, você liga o Playstation porque finge. Eu adoro fazer isso aqui. Pego, jogo essas porcarias. Faço toda a questão. E olha, inclusive tem um... Olha o que eu peguei aqui de volta pra terminar. Esse aqui eu tinha começado na época do YouTube e não terminei. Olha aqui. Godzilla. O Godzilla. Peguei lá, fui lá no Capim, lá na casa dele. Ver o show do Iron Maiden, lá em São Paulo. E peguei lá. O Godzilla tava lá com ele. Eu falei, Capim, manda esse trem de volta aí que eu vou ter que fingir que eu não tô gostando depois. Então, em breve aí, livezinha do Godzilla. Pra quem não lembra, o Sony Steam contava isso aqui como um super exclusivo. Ó, somente para Playstation. Ó, nós temos Godzilla e vocês não têm. Ha, ha, ha. Chupa Xbox. É brincadeira, né? É brincadeira. E aí, eu sempre fiz isso, né? Então, eles fazem as listinhas deles. Eles inventam. Ah, nós temos Godzilla. Nós temos namoro de pombo. Eu fiz 100% no namoro de pombo, pra quem não sabe. Então, o que eu fazia? Eu sempre fiz. Então, eu falei, ah, essa é a sua listinha de jogo? Então, eu vou pegar ela, vou jogar e vou dar a minha opinião. Ponto. Ao contrário deles, né? Dos sonistas de forma geral. Que fica falando que Forza é lixo, que Halo é lixo, que nunca nem tocaram no jogo. Né? Podem falar, não importa. Mas, assim, entre ter ou não ter credibilidade, eu prefiro ter. Outro ponto também que eu queria colocar aqui, é que a galera falou que tem canais sonistas copiando, né? O meu Lixo Odei, né? Que eu apelidei de Lixo Odei há muitos anos. O dia do lixo, né? O dia que eu jogo no lixo é o dia que eu ligo Playstation. Então, eu criei esse quadro lá na antiga Xbox Mil Grau. Continuo até hoje com esse quadro aí do Lixo Odei. E, né? Me contaram aí que canaizinhos de Playstation estão copiando, fazendo o Lixo Odei e fazendo lives de jogos de Xbox. Bom, beleza. Eu não tenho a patente. Pode copiar à vontade as ideias aqui, né? Só que, se for copiar, copia também, como eu tô fazendo as platinas e tá aqui na tela, né? As platinas de Playstation. Faça uns 1000G lá do Xbox. Faz lá. Dos Gears, dos Forza, do Halo. Vai lá, faz também. Não consegue, né, parceirinho? Não consegue, né? Isso aqui é demais. É engraçado, porque eles perdem pra mim tanto no Playstation quanto no Xbox. É impressionante. E olha que, né? Eu ligo o Playstation uma vez no mês. E ainda perdem. Puta que pariu. É uma vergonha esses caras aí. Mas, beleza, né? Aí, eu entrei na minha... Tava em live, né? Entrei na minha ID. Esse aqui dá pra olhar a minha ID, né? Eu entrei pelo Playstation, né? Tem esse site aqui, dá pra entrar aqui na minha psnprofiles.com Aqui dá pra entrar na minha ID. Você consegue ver tudo aqui, o que eu joguei, o que eu não joguei, o que eu platinei, o que eu não platinei. Então, aqui tá. Os últimos, né? As platinas aqui. Então, tem The Last of Us Part 1 aqui. Platinado, né? Aqui eles contam um dia e oito horas, né? Foi que eu peguei o jogo na sexta. E joguei um pouquinho na sexta. E depois joguei um pouquinho no sábado também. E já tá platinado, né? Em duas livezinhas ali. Uma curiosidade, que eu vi uns caras... Isso aqui vai ser até bom eu mostrar aqui, ó. Teve uns manés aí falando assim que... Ó, que o Tiff, ele tá inventando... Porque eu comentei que aqui no TA eles mostram o tempo. Por exemplo, aqui no TA tá mostrando que eu platinei ele em 18 horas e 50 minutos. O The Last of Us Part 1. Lembrando, como eu já falei, eu faço em live. Então, em live eu paro. Em live eu paro pra almoçar. Deixo o jogo rodando e não sei o quê. Muitas vezes eu nem desligo o videogame. Mano, deixo o videogame ligado e vou não sei o quê. Depois de duas, três horas eu volto. O jogo tá lá rodando. Isso conta tempo, né? Eu falo com vocês que essas contagens desses sites não são precisas. Aí tem uns caras... Ah, isso é choro, não sei o quê. Você não sabe de nada. Então tá bom. Olha isso aqui, ó. Você vai entrar aqui... 131 pessoas já completaram o The Last of Us Part 1. 131 pessoas. Olha que interessante, ó. O primeiro cara que completou foi no dia 19 de agosto. Ou seja, mais de uma semana antes, né? Deve ser algum cara que recebeu antecipado. Deve ser não, né? Um cara que recebeu antecipado. O jogo foi lançado só no dia 2. No dia 1º de setembro. Primeiro ou segundo de setembro? Por aí. Foi no dia 2, né? Então, essas pessoas aqui, ó. Do dia 1... Ó, o cara platinou no dia 1º de setembro. O jogo saiu no dia 2. Deixa eu ver se é dia 2 mesmo. Ahn... Pera aí. É, o jogo saiu dia 2 de setembro. Beleza? E os caras já platinaram ele em 19 de agosto. 21 de agosto. Primeiro de setembro. Então, antes do lançamento, esses caras aqui já platinaram. Algum deles, né? Eu imagino que tenha pego a mídia física antecipada. Com algum lojista ali que tenha alguma amizade. Eu falo porque eu já fiz isso uma vez com o Master Chief Collection. Eu fui numa loja em Belo Horizonte. E o cara tinha o disco lá do Master Chief Collection. Só que o cara não poderia vender antes do lançamento. Aí eu fui conversei com ele. Não, eu vim do interior e tal. Putz, não vai dar pra eu voltar aqui outro dia. E não sei o que. Me vende aí. Aí ele acabou me vendendo antes do lançamento. Se você entrar na minha Gametech, você vai ver que minha primeira conquista no Master Chief Collection, ela foi feita antes do lançamento oficial do jogo. Porque eu tinha pego a mídia física. Hoje em dia, como eu pego tudo digital, então eu vou estar sempre jogando no dia do lançamento. E aqui, se você for pegar, eu fui contando todos esses caras aqui. Cadê aqui? Eu estou em 77 do cara que platinou o jogo aqui no TA. Estou em 77 do lugar aqui, top 100 aqui, contando todos esses caras que pegaram antes do lançamento. Enfim, aqui o que eu quero observação aqui é o tempo. Olha que interessante isso aqui, ó. Aqui está falando que esse cara platinou o The Last of Us em uma hora e meia. Vamos ver. Esse aqui está falando que platinou em 5 horas. Esse aqui em 9 horas. Cara, é impossível. Não dá, tá ligado? Não dá. Não dá, não dá, não dá. É humanamente impossível. É aí que eu falo que é bugado, ó. Aqui está falando que esse cara platinou o jogo em 2 horas e 56 minutos. Não dá para fazer isso em 2 horas e 56 minutos. São 254 coletáveis no jogo. Nem se o cara decorar de cabeça todos os coletáveis e sair numa run, pegando tudo, sem esquecer nada, correndo, correndo. Ele não faz isso em menos de 3 horas, mas nem fudendo. Nem, não faz. Não faz. Ainda tem a DLC ainda. Não faz em menos disso aqui, né? Teve um aqui, cadê? Uma hora e meia, mas não faz mesmo. Então aqui eu estou mostrando só que essa contagem de hora, ela pode ser aproximada, ela pode ser talvez até certa, mas ela pode ser também extremamente bugada, para mais ou para menos, né? Para mais ou para menos. Bom, então é isso. Isso aqui eu queria mostrar aqui, né? Para os manés, isso aqui tem uns caras aí que eles acham que entendem alguma coisa, é foda. Voltando aqui, né? Vamos voltar aqui. Então aqui eu platinei o The Last of Us Parte 1, né? Peguei aí esse... Foram duas lives, uma live na sexta, uma live no sábado. Acabou, né? Então pensa, o cara vai lá, espera... O cara está falando o dia inteiro, o ano inteiro desse jogo. Last of Us, Last of Us, Last of Us... E de novo, né? Desde 2013. Parece que não muda o disco, é disco arranhado. Last of Us, 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 Last of Us... Ah, meu Deus, exclusivo, exclusivo, exclusivo. Aí chega no dia do exclusivo. Aí o cara vai lá e desembolsa 350 reais. Pau! 350, mano. Quase meio salário mínimo no jogo. Aí o cara chega e em dois diazinhos ele já fez tudo, fez 100% no jogo. Em dois dias. E aí acabou. Aí ele vem falar que esse é o ano magnífico do Playstation. Um ano tem só 365 dias, meu parceiro. Isso que eu estou falando 100%, porque se for para zerar, é uma tarde. Você zera o joguinho numa tarde e aí você está vindo me falar que isso é superior a tudo, a todos os anos... Vocês estão de brincadeira comigo, né? Só pode ser piada. A mesma coisa vai ser com o God of War. Ai, God of War, 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 God of War... Está há anos falando. God of War, ó meu Deus, incrível. Sai o jogo, zera numa tarde, acabou. 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 Não tem mais nada. Esse é o ano espetacular. Passa o ano todo jogando multiplataforma. Pega um dia de exclusivinho lá. Exclusivinho, entre aspas, né? Porque o Last of Us mesmo já foi anunciado ali para o PC. E é isso aí. Acabou. É isso aí. O Supremo. São de brincadeira, né? É uma piada. It's a joke. It's a joke. Meu Deus. Enfim. Aí estava comentando com a galera. Eu fui olhar os meus troféus aqui do Last of Us. Que eu já zerei ele, tanto a versão do PS3, quanto também a versão do PS4 Remaster. Eu já tinha zerado esse jogo outras vezes. Então, aqui, ó. Quando eu já fazia o Flame War... Olha que legal isso aqui, ó. The Last of Us. Deixa eu ver se tem a data aqui que eu joguei, ó. Aqui, ó. O jogo foi lançado em junho de 2013. O The Last of Us, o primeiro lá, né? Do PS3. Ele foi lançado em junho de 2013. Olha a data do meu primeiro troféu. Junho de 2013. E um troféu multiplayer. Um troféu multiplayer. Então, olha aqui, ó. O que a gente pode ver? Em 2013, no mês de lançamento do jogo... Eu não lembro o dia. Mas no mês de lançamento do Last of Us... Eu já tava jogando. E entrei no... Primeira coisa que eu fiz foi no multiplayer. Uma porcaria, né? Uma completa merda. Eu lembro de ter entrado. Fica todo mundo agachadinho ali. Nossa. Mano, uma merda. Um bagulho patético, mano. Patético. Tentaram fazer uma copiazinha ali. Muito mal feita. Mano, horrível, horrível, horrível. Aí eu joguei o multiplayer. E depois eu fui pra campanha, né? E aí eu zerei a campanha. Isso aqui, ó. Olha que engraçado isso aqui, ó. É... Junho de 2013. E o mais engraçado é que tem sonista, né? Que vem falar comigo. É... Meu Deus. Motherfucker. Lesta fuzz. Motherfucker. É... O que eles estavam fazendo em junho de 2013, né? Porque o que eu mais tô vendo é o sonista. Que tá falando que é o sonista raiz. Que é o sonistão. Que não sei o quê. Mas eu joguei os jogos de Playstation antes que eles ainda, né? Antes que eles. Mas, enfim. É o jogo que ele tanto defende, né? Ah, beleza. É... Aqui é o negócio... Beleza. Aqui a gente mostrou isso aqui. Zerei o jogo no difícil. Só que aí, qual que é o... O que que acontece? Esse aqui foi demais, né? Isso que eu falo. A diferença entre o cara não jogar, né? Aqui em junho de 2013... Julho de 2013, né? Começo de julho, né? Ah... Então aqui eu zerei o jogo. Foi em julho. Em julho... Em julho eu zerei o jogo. E aí o que aconteceu? As conquistas de dificuldade bugaram. Ela tinha esse bug, né? Ah... Tava tendo esse bug de você zerar numa dificuldade e só desbloquear de outra. Facilmente... Você faz um Google. Você consegue achar em fóruns de junho de 2015, né? Ah... Junho de 2015. De 2013. Fóruns já falando desse bug. É... De todos os... Ah... Os troféus de dificuldade aqui com bug. O que mais? Tem outra aqui. Como consertar aqui também, ó. Uma publicação de nove anos atrás. Aqui também falando a mesma coisa. De glitch, de dificuldade. Cucar zero numa dificuldade. E não desbloqueia. Desbloqueia de outra. Tá ligado? Vários tipos de bug que tinha nesse jogo no lançamento. Mas como o sonista, ele não jogou, né? A maioria desses sonistas que não jogaram no lançamento. Eles não sabem desse bug. Porque eles foram jogar só anos depois. E depois de... Arrumado, né? Esses bugs aí. E na época aconteceu. Eu zerei o The Last of Us. Eu não lembro se eu zerei no normal ou no difícil. Eu confesso pra vocês que eu não vou lembrar. Mas ele só desbloqueou o troféu do fácil. Né? E aí o sonista, uma vez, virou assim... Ah! Você! Ah, detal... Ah, não. Aí pula. A cronologia do negócio. Aí sai o remaster. Aí sai o remaster em 2014. Eu acho que foi o remaster do Last of Us. Saiu o remaster. Um ano depois. Olha esse aqui. Um ano depois, a Sony já tava lançando um remaster com preço cheio de novo. Preço cheio de novo. Então foi lançado o Last of Us em 2013. Em 2014 ela já fez um remaster com preço cheio e pau nos mané. Eu só fui jogar em 2016. Aí eu pergunto, faço aquela pergunta. Se eu sou tão fã, enrustido, que vocês falam, por que eu caguei pra jogar isso aqui? Eu só fui jogar dois anos depois. Eu não joguei antes. Seus manés. Eles são fáceis demais, né? E aí o que eu fiz no Last of Us Remaster? Eu só entrei no jogo e já coloquei logo no modo sobrevivente, que é acima do difícil, né? Porque tem aqui o modo fácil, normal, difícil e sobrevivente, que seria aqui o Very Hard. Peguei no Very Hard. Você vê que foi tudo desbloqueado no mesmo horário, no mesmo dia, né? 2 de junho aqui. O que significa que eu já peguei, já coloquei logo no sobrevivente. Zerei aqui no Very Hard, né? Era o mais difícil que tava aberto aqui. Uma conquista ultra rara. E foi isso. Não fiz mais nada no jogo. Foi só isso. Não tem mais aqui. Ah, tem a DLC também. Também zerada no difícil aqui. Então aqui, ó. Então peguei o jogo, né? E já peguei no modo mais difícil e zerei e acabou. Não fiz nada. Não perdi nem tempo com coletáveis, estranho. Porque ele também, acho que tem online aqui. Tem, tem online aqui. Lixo. Tá bom. Então zerei aqui no modo sobrevivente. Aí apareciam os sonistinhas. Ah, demos um Exposite no Tiff. Ele zerou o Last of Us no Easy. Ele zerou no Easy. Aí eu fiquei pensando. Não, mas peraí. Eu zerei no... Peraí, eu acabei de ver um negócio aqui, mano. O louco, cara. Puta que pariu, mané. Mano. É por isso que os caras querem me matar. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Olha isso aqui, mano. Olha o que eu acabei de receber aqui. Patrick. Deixa eu ver aqui se você mostra aqui. O Paraimo. Meu parceiro Patrick. Inclusive conheci ele pessoalmente em São Paulo a última vez que eu fui. Cadê aqui, mano? Não tá dando zoom aqui? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Patrick deu uma gorjeta de mil reais, mano. Puta que pariu, velho. Olha o Patrick. Que que é isso, mano? O cara mandou mil reais do nada, velho. Vai tomar no cu. Um monstro, velho. Que que é isso? Um donation em vídeo aqui? Isso aí nunca tinha acontecido, eu acho. Ô, louco, mano. Valeu, man. Thank you, my friend. Ô, louco. Ah, é por isso que os caras querem me matar mesmo. Tô zoando o joguinho deles e ganhando dinheiro. Olha que beleza. Tem trabalho melhor que esse? Que que é isso, velho? Valeu, Patrick. Thank you, my friend. Bom, continuando aqui. Mais sorridente ainda, né? Continuando aqui. Então, isso aconteceu. Aí, chegou uns tolistinhos lá. Você tomou o Exposite. Você zerou o Last of Us do Easy. Eu fiquei pensando. Pera aí, eu zerei o Last of Us no Easy. Mas eu acabei de zerar no Sobrevivente, né? No mais difícil. No que tava aberto, né? Eu lembro, na época, era o que tava aberto mais difícil ali. No modo Very Hard no jogo. Não tive dificuldade nenhuma, né? Easy. Inclusive, o Capim zerou no Punitivo. O Capim foi mais da hora ainda. Porque aqui eu já tinha jogado o jogo. Então, eu já conheci alguns atalhos. O bugzinho lá da Mira, né? Eu vou comentar sobre isso ainda. E o Capim foi mais da hora. Porque o Capim tem um modo lá que é o Punitivo. Não sei se foi adicionado depois. Não lembro como é que funcionava. Mas eu sei que o Capim jogou no modo Punitivo. Que é o jogo... É o modo acima do Sobrevivente. Cara, é que na real não muda porra nenhuma. O jogo é... Igual eu falei, 85% CG, mano. 80% CG. 15% conversa fiada. Andando e conversando fiado. Não é CG, mas é gameplay andando. E 5% de ação. Então, assim... Mano, é fácil. Qualquer dificuldade é a mesma bosta. Mesma merda. Então, assim... Aí o Capim foi mais da hora. Porque o Capim pegou o... Ele nunca tinha jogado Last of Us. Não conhecia das mecânicas. Nada, nada, nada. Nada do jogo. Não sabia os caminhos. Não sabia como é que eram os ataques dos zumbis. Isso aí eu já sabia. Então isso aí dá uma facilitada, né? Você conhece mais o jogo. Fica mais fácil. E o Capim não sabia nada. Ele pegou, foi no Punitivo e zerou em uma live. E é engraçado que até... Os caras me mandaram recente que tem um cara... Não... É, não vou lembrar desses lixos aí. Mas tinha um cara querendo tirar sarro de uma parte que o Capim morreu várias vezes, tá ligado? Tipo, sei lá quantas vezes ele deve ter morrido ali. Mas aí o cara... Ah, ele morreu várias vezes. Olha aqui, ele morreu. Tipo, mano... Primeira vez do cara. Já foi no mais de... Vai entrar no Halo e vai no lendário de uma vez. Vai lá pra ver isso aqui que você vai arrumar. Vai no Halo 2 no lendário. Nunca jogou Halo? Entra no Halo. Halo 2 no lendário, mano. Era mais ou menos isso. O Capim nunca jogou Last of Us. Chegou no Last of Us. Colocou no modo punitivo. No modo mais alto lá. E zerou em uma live. Uma live. Uma live zerou o jogo no mais difícil. Porque normalmente no mais difícil vai demorar mais. Mas enfim. E aí eu lembro do Sony Steam chegando. É, mas você tá bom Exposite. Você zerou o Last of Us no Easy. Aí eu falei assim. Ué, mas peraí. Eu zerei ele. Eu lembro de ter zerado ele no modo Very Hard. Aí eu entrei aqui na minha ideia e falei. Ué, mas eu zerei no Very Hard. Tá aqui, mano. Tá aqui. Sobrevivei. Very Hard. Very Hard. Não, mas foi lá a versão do PS3. Não sei o quê. Eu falei. Ué. Aí eu voltei lá. Aí eu lembrei. Eu falei. É mesmo. Tá lá no Easy. Aí tava no Easy. Julho de 2013 no Easy. Porque tinha bugado a porra dos troféus. Nessa época. Vocês não jogaram nessa época, né? Tava com esses bugs. Facilmente você entra em fóruns aqui. Você consegue achar o relato desses bugs de troféu. De dificuldade. E aí o que eu fiz? Eu peguei um PS3. Eu falei assim. Tá bom. É isso que vocês tão chorando? Ai, meu Deus. Não tem problema. É isso. Esse jogo é... Meu Deus do céu. Vai lá. Já deve ter consertado o bug. Beleza. Eu fui lá. Peguei o jogo no... Cadê aqui? Peguei em 2017. Você vê que foi um ano depois. Eu já tinha zerado o Last of Us no Sobrevivente. No Very Hard. Em 2016. Então foi um ano depois. Um ano. Um ano depois. Eu fui lá. Peguei e zerei no difícil. Tá aí. É isso aqui que é o negócio? Essa é a dificuldade? E nenhuma live. Peguei lá uma live. Tá aqui. Zerado. É isso aqui que é a dificuldade? Essa que é o desafio? E agora, hoje, né? Peguei aqui o jogo. Cadê? E fiz a platina dele. E não deu nenhum dia. Deu 18 horas que tava contando lá no TA. Mas igual eu falei, né? Não dá pra compro. Mas foi mais ou menos isso. Foi uma live de... Umas duas lives de 9 horas, mais ou menos. Mais ou menos isso. É... Easy. Easy, easy. Nerfaram. Nerfaram. Ó, tiraram o troféu de dificuldade. Tiraram o multiplayer. Ou seja, a Sony, o remake dela... Eu já comentei isso no outro vídeo, né? O remake dela, ela tira conteúdo. Nerfa os troféus. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ó, wins. Sony wins. E lança pelo preço cheio. Detalhe, né? Cara, um joguinho desse aqui. Uma porcaria. Mano, eu tava comentando com a galera. Jogando, né? É... Eu falei assim, mano. Um jogo desse. A Microsoft já lançou o update pra jogo. Que já ofereceu muito mais do que isso. Por exemplo, State of Decay 2. Quem jogou State of Decay 2 no lançamento? E joga hoje no Series X? Você tem conteúdo novo. Você tem... É... Aprimoramento gráfico. Aprimoramento de frame rate. Vários modos novos. Tudo de graça, mano. Tá ligado? Só foi lá e... Eu não sei se... O do State é de graça também. Eu não lembro se eu tinha comprado a versão suprema lá com tudo. Ou se de fato ela mandou tudo no Game Pass. Eu acho que deve ter mandado. Mas enfim. O aprimoramento gráfico, tudo. E melhorou pra caralho. Inclusive eu fiz... Faltava uma conquistinha. Eu fiz lá os 1000G lá do... Do State of Decay também esses dias pra trás. State of Decay 2. Então assim... É... Então a Microsoft tem feito isso de graça nos seus jogos. Né? Esse aprimoramento e tudo mais. A Sony já não bastava cobrar por upgrade. Né? Igual ela cobrou lá do... Do... É, esses jogos tudo ela tem cobrado aí. Acho que foi do... Foi do Spider-Man também. Chuchu Chima. Teve um que ela não cobrou porque ela foi... Que a galera encheu o saco. Acho que foi do Horizon o último ali. Mas o resto dos jogos tudo da Sony. Que eu tô lembrando aqui. Foi o... Tem o Death Stranding. É... Qual mais? É lá? Foi Death Stranding. Foi o Chuchu Chima. O... Qual mais que teve aprimoramento ali? Acho que o Gran Turismo também. Todos esses jogos aí, ó... Tô tentando lembrar a listinha aqui. Aqui tem um que não teve. Que ela não cobrou. Que ela ia cobrar. É que foi assim, ó. Acho que foi do Horizon Forbidden West. A Sony, ela disse primeiro que não ia ter... Não ia cobrar pelo aprimoramento gráfico. Não. Você vai comprar a versão do Play 4 e vai ter a do Play 5 também. Beleza. Chegou perto do lançamento. Aí eles cobraram. Aí tava lá. Quem quiser comprar tem a versão do Play 4 e a versão do Play 5 é mais cara. Várias empresas tão fazendo isso, né? Não é só a Sony, não. Mas a Sony como dona do console, né? Porra. Ela é a dona do console, mano. Os seus próprios jogos ela fazendo isso. Tipo, ela tá vendendo um hardware mais caro, né? Então você tá pagando mais caro pelo PlayStation 5. E ainda tem que pagar pelo aprimoramento dos seus próprios jogos. O próprio jogo da Sony. Mano, isso aqui... Mano, se fosse isso na Microsoft, isso era... Cara, eles iam bater nisso todo santo dia, mano. Todo santo dia. Por muito menos queimar o Xbox One. Por muito menos que isso. Muito menos. Porque pensa comigo. Ah, mas a EA tá fazendo isso também. Você tem que comprar o BF na versão da geração anterior. E o BF nessa versão... Nessa versão da nova geração é mais caro. Ok. Não concordo. Acho uma putaria do mesmo jeito. Pra mim é o jogo. Tem que vender o jogo. E o cara joga onde quiser. Se ele quiser jogar na velha geração, na nova geração. No PC ele joga onde quiser. Mas tem um agravante de que a EA é só desenvolvedora. O console é da Sony. Então pensa só. A Sony ela é dona do Playstation 4. Você comprou os jogos no Playstation 4. Agora a Sony lançou o Playstation 5. Aí você vai lá e compra o Playstation 5 na mão da Sony. E aí agora a Sony, pelos jogos que você já comprou no Playstation 4. Ela cobra 50 reais pra você fazer o upgrade no Playstation 5. Ou seja, você tem que comprar o Playstation 5 e ainda pagar jogo a jogo com o upgrade gráfico. Tem que ser de graça, mano. Você já comprou o console dela. Desenvolvedora third party, né? De terceiros. É uma putaria. Mas ainda você pode alegar isso. Olha, mas o console não é deles e tal. A Sony ela te vende o hardware. E ainda te cobrando a mais pelo bagulho. E os caras defendem. Passa pano. Fala nada. E a Microsoft não. Por exemplo, a Microsoft dentro do Xbox como é que funciona? Os jogos da Microsoft. Por exemplo, o Halo. Halo Infinite. Você comprou o Halo Infinite? O Halo é seu. Você joga ele no Windows. Você joga ele no Halo. Você joga ele no Xbox Series e joga no Xbox One. Tranquilo. É a mesma. É o mesmo jogo. Óbvio. No Xbox One vai rodar pior do que roda no Series. Dependendo do seu PC. Se o PC for ultra motherfucker. NASA. 30 mil reais. Você vai rodar melhor do que roda no Series também. Tá ligado? Você tem o jogo. E aí você joga. A Sony não. A Sony. Você tem que comprar a versão do Play 4. Aqui ó. Na própria print tá mostrando. Um Charter de 4 na versão do Play 4. Aí depois ele lançou a coleçãozinha. Que você tem que pagar pra ter uma resolução a mais. E é isso aí. Né? E é isso aí que ninguém critica. E agora a Sony inovou ainda. Ela já tinha inovado com o Direto no Cu. E agora inovou com esse remake deles aí. Que é o quê? É um upgrade gráfico. Né? Dá pra fazer um upgradezinho da CG aqui. Porque. Cara. No gameplay ali. Vocês vão me desculpar. Mas não vi nada. E eu comentei já né. Olha a resolução. O bagulho tem modo 30 FPS. Mano. Um jogo de Playstation 3. Isso aqui era obrigatório. Ainda mais pelo hype que eles fazem pra cima desse SSD. Era obrigatório 4K 120. Era obrigatório. No mínimo. 4K 60. 1.440 cravado. No mínimo. No mínimo. Não. É modo 4K 30. 1.440. 1.660. Que a gente sabe que não é 1.660. Ah. Mas o fanboy sou eu. Né? Aí por isso que eu falo que a importância de eu estar dentro do Playstation. Jogando. Vendo o que tá acontecendo ali. Porque aí você ganha credibilidade pra argumentar. Que é o que eles não têm. Eles não têm credibilidade. Eles não conhecem o Xbox. Eles não sabem nada. Não sabem nada da plataforma. O que eles sabem é que eles lê de jornalista. Tá ligado? Agora pro cara que tá ali dentro da plataforma. Jogando e tudo mais. O cara manja. O cara manja. É... Então é isso. Deixa eu ver o que eu tinha separado aqui. Então aqui é a lista. Aqui é do remaster, né? Remaster. Não, esse não é do remaster, não. Esse é do de 2013, né? Do Last of Us original lá de 2013. O que mais aqui? Aí tem aqui os glitz, né? Que tava rolando glitz de conquista de troféu. Os caras tá falando pra repetir fase, pra fazer não sei o quê. Aqui o cara falando que ele zerou no... Acho que ele zerou no normal, no hard, não desbloqueou do easy, alguma coisa assim. Ou seja, tava com muito problema de glitz de troféu de dificuldade, né? Que foi o que aconteceu comigo na época. E aí o sonista veio me encher o saco. E aqui o remaster, né? Eu tinha zerado em 2016. Em 2017 eles vieram me encher o saco. Eu falei, não, é por causa disso que vocês estão enchendo o saco? Não, isso aqui não é problema pra mim, não. Fui lá, abri a live, zerei na frente deles. Tá aqui, ó. Ainda triturei. Foi a live que eu triturei o... O Last of Us no Lixo Equador. Tá aqui, ó. Zerado no difícil, no hard aqui. Tá aqui, ó. Jogo lixo. Triturei o Lixo Equador. Aí deu aquele choro todo. Belíssimo. Bons tempos. Bom. E separei aqui também pra quem quiser passar no meu canal da Trovo. Trovo.live barra Tiff117. Tá aqui na descrição. Quem quiser passar no meu canal da Trovo. Tá aqui vários clipes. Muito obrigado, o Johnny. O Johnny que tem acompanhado minhas lives aí. Meu moderador aí. O editor, né? Do meu canal aqui. Na Trovo. E ele tem feito vários clipes aqui, ó. Quem quiser ver, tem vários clipes meus. de Last of Us. Olha aqui pra você ver. Vários, vários. Aqui já é outra coisa. Aqui já é no... Isso aqui foi Death Stranding. Nossa senhora. Aqui, ó. Last of Us. Aqui, ó. Vários clipes aqui do Last of Us. Vários, vários, vários. Vários bugs. Vários erros. Vários... Por exemplo, nesse clipe aqui, ó. Deixa eu ver o que eu separei. Não entendeu? Ah, tá. Se ligue nesse clipe aí. O cara... Tá pegando... Vou até pausar aqui a música. Pause na música. O cara tá pegando a Ellie ali. E você tem que salvar ela. Como é que o jogo é feito, né? Ele é todo... O jogo é todo pronto pra galera. Então você tem que apertar pra frente e aperta o botão de soco, ó. Ele pega, dá um chute e faz essa cena. Ó, ó. Bateu, bateu. Só que... O que que acontece? Essa cena, ela é toda já scriptada. Eu não faço nada. Eu só tenho que... Vou pra frente e dou uma ação. E aí ele faz toda essa cena. Ok? Beleza. Só que agora eu vou tentar quebrar esse script. Eu quero pegar de outra... Por exemplo... Ó, eu não quero vir aqui e chegar chutando. Eu quero pegar, por exemplo, pelas costas aqui, ó. Ele vai e aparece chutando. Entendeu? Vou mostrar de novo. Você vem, dá a volta no cara, né? E... Perto. E ele sempre vai. Então, de qualquer forma que eu fazer a ação vai ser sempre a mesma... A mesma cena. A mesma script. Entenderam? Conseguiram entender o que eu mostrei nesse clipe? E isso eu mostro do jogo inteiro, viu, galera? Tem vários clipes sobre isso. O jogo é... Como eu falei, o jogo é um script. Ele é todo pronto. Você não tem uma liberdade. Então ali ele tá pegando a menininha, né? Como eu mostrei aqui. Ele tá pegando ela. E o natural... O que a Sony quer que você faça é... Venha de frente e dá o chute na cara do cara. E aí ele completa toda aquela cenazinha pra enganar o otário. Ó, meu Deus. Que violência. É... Agora, se você tenta fazer outra coisa, quebrar o script e falar, olha, vou tentar fazer outra coisa pra pegar o cara na gravata, pra tentar matar ele de outro... Não tem como. Porque o script, ele é pronto pra você fazer aquilo. Né? Os jogos da Sony são isso. Uma coisa que eu comento muito é isso, né? É... E isso é uma coisa que é pouco... Pouco comentada, né? Ninguém... Eles não gostam de falar isso. Eles não gostam e falam isso, né? Os jogos, eles já são prontos. Eles são os corredores prontos pra você fazer aquilo. Ó, se você passar por aquela beirada, vai ter um... Uma pedra falsa que você vai tropeçar. Você vai cair. Você vai cair naquele buraco e aí você vai não sei o que. O jogo, ele é todo prontinho. Ele não é, tipo, um acaso. Não aconteceu aquilo porque você fez determinada ação e que te deu aquela escolha. Não existe isso nos jogos, nesses joguinhos da Sony. O jogo da Sony é... Você tem uma linha reta. De vez em quando eu vou te dar a falsa sensação de liberdade. Que você não tem liberdade. Vou colocar um mapinha semi-aberto que tem uma lojinha aberta ali que não tem nada ali. Uma outra lojinha do outro lado. Você tem aquela sensação que você tá na cidade. Mas você não tem liberdade nenhuma. Mas é só um único caminho, né? Eu até fiz um exemplo. Cara, eu canso de mostrar. É por isso que eu falo que é importante eu jogar isso. Porque eu tenho que mostrar isso. Tá ligado? Porque ninguém fala. O jornalistinha não vai fazer esse tipo de comentário. Seja uma crítica positiva ou negativa, ele não comenta esse tipo de coisa. O quanto o jogo é escriptado. O quanto ele é feito pra você passar. É isso. Os jogos... Porque você analisa, você pega jogo antigo, o pensamento, você consegue ver até o pensamento. Você consegue ler o pensamento. Igual o Kinect. Consegue ler o pensamento dos caras. Jogando, você consegue perceber isso. Os jogos antigamente eram o quê? Os caras, eles faziam o máximo possível dentro do jogo pra você não passar. Pra você não passar. Olha, vou colocar... O jogador, ele vai passar por esse corredor aqui. Já sei. Vou colocar uma armadilha aqui. Vou colocar um sniper aqui de olho nele. Eu vou dificultar. Não vou deixar impossível. Vai ser possível passar. Mas eu vou dificultar o máximo pra ele não passar. Ele vai ter que ficar tentando até passar. Então antigamente era assim. Hoje em dia não é só Sony não, viu? Mas hoje em dia tem isso, né? Do jogo, ele é feito pra você passar. Pra você avançar. Pra você ter essa falsa sensação de Ah, estou upando meu personagem. Meu personagem está ficando mais forte. E não sei o quê. Oh, estou fazendo upgrade nas armas. Mas é sempre pra frente. Sempre seguindo o script. Sempre ali. Tá ligado? O que eles estão trabalhando mais e que eu acho que a Sony peca pra caralho e que, mano, eu não consigo enxergar é a questão, vamos falar assim, de tentar te envolver como um filme ali. Tipo, passar a falsa sensação que você está dentro do jogo, que você está ali... Ah, deixa eu só. Você está ali, né? Naquela imersão. Pá, aquele negocinho. Só que, mano, nossa senhora. Você pega, por exemplo, o Last of Us. O 1, ele é menos pior que o 2. Bem menos. O 2 é horrível. O 2 é horrível. Eles gostam de falar de história, mas quando eu aponto um monte de quebra na história, inclusive na morte do Joel, ninguém responde, ninguém comenta, né? Se você acompanha ali o personagem que eles criaram, como eles quebraram ele do nada. Inclusive, o Last of Us, o 2, né? Pra quem não lembra, ele foi extremamente criticado no... O Metacritic, né? Eles começaram a falar Ah, são os caixistas dando nota baixa. Mentira. Era um monte de sonistinha lá da gringa. O sonista brasileiro, ele só recebe, né? Da gringa lá, os caras ficaram puto com o que fizeram com o personagem. Cagaram o personagem. Cagaram o meu personagem. Porque é isso. O Last of Us, se você for querer discutir alguma coisa, é de historinha. Porque gameplay, esses treinos, não tem discussão, mano. É horrível. Genérico. Não tem nada demais. Absolutamente nada demais. Nesses joguinhos, nesses gameplayzinhos, tirinhos aí. Não à toa... Ah, Tiff, para, para, para. Não à toa tiraram o multiplayer do Last of Us 1 nesse remake. Ninguém reclamou. Não vi jornalista, não vi fãzinho. Ninguém reclamou. Se o gameplay é tão bom assim, ó, é fantástico. Por que vocês não estão lá implorando pelo multiplayer? Porque lá é que você testa mesmo a balinha, né? Ninguém reclamou. Tá todo mundo cagando. O multiplayer do Last of Us 2 prometido até hoje em nada. Até hoje em nada. Ninguém reclama, ninguém pede, ninguém... Tão cagando. Nem sei por que eles já anunciam um cancelamento. Porque tá todo mundo cagando pra essa bosta. E é isso aí. E o fanboy sorriu, né? Sou eu que vou lá e jogo e tenho minha crítica. Eu sou o fanboy. Agora, o cara que não joga, né? Esse é o fã. O cara que fica lá... O cara assiste um vídeo no YouTube e fica repetindo as papagaiadas do cara. Cara, esse é o fãzão. Eu jogo e tiro a minha conclusão. Eu sou o errado. Eu sou o personagem. Eu tô fingindo. Ah, pá, puta que pariu. É... O que eu ia mostrar aqui? Ah, tá. Quem quiser assistir esses clipes aqui... Tem vários clipes, viu, galera? Do Last of Us. Vários, vários, vários. Alguns deles são restritos só pra quem é assinante do canal. Beleza? Por exemplo, tem um selinho de sub. Então, alguns deles são restritos pra quem é assinante no canal. Então, assina o canal aí. Você vai poder ver todos os clipes feitos aqui. Entra no meu canal da Trovo. Você vai entrar aqui no canal e vai cair pra essa página. Aí, você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui, ó. Você vai abrir aqui. Vai ter aqui Video Room. Aí, você clica aqui no Video Room. Aí, vai ter os clipes. Você vem aqui e pode... Olha. Olha. Tem os mais vistos, os mais recentes e tal. E aí, você tem... Eu tava jogando agora o The Evil Within. O primeiro na versão do PC. Ele dá mais conquista. Eu não sabia disso. Eu já zerei ele no Xbox. Agora, eu tô zerando ele de novo no PC. Master Hunter. Inclusive, é a Microsoft, né? Uma IP da Microsoft também. Comprou ela. Eu já tinha zerado ele um pouco depois do lançamento. Zerei um e eu fiz 1000G no 2 também. The Evil Within aqui. Pá, pá, pá. O que mais aqui? Aqui teve o campeonato de Fórmula 1. Então, você pode ir descendo, né? Nossa. Mano. Assistam esses clipes aqui, mano. Assiste isso aqui, mano. Nossa. Isso aqui é uma vergonha alheia do caralho, mano. Nossa. Assiste. Assiste aqui. É uma vergonha alheia do caralho. Então, tem vários clipes. Vá lá. Assiste os clipezinhos. Esse aqui é uma vergonha alheia. Nossa. Esse aqui. Ó. Esse aqui eu vou até colocar aqui. Apenas assinante. Vou marcar pra apenas, ó. Limitar acesso a esse vídeo apenas assinante? Sim. Então, você vai ter que pagar pra assistir esse clipe aqui. É o hashtag mercenário. Mas, falando sério. Você pode assinar o canal. Aqui, você clica em assinar. E aí, você tem assinatura. Tier 1, 2 e 3. Tier 1 custa 2 dólares. Dá uns 10 reais. Tier 2, 5 dólares. E Tier 3, 9 dólares. Aqui, você pode pagar qualquer forma. Mano, tem pix, boleto, cartão de crédito. E você não vai ver em dólar na fatura. Ele vem em real. Ele faz a conversão. Na hora que você clicar aqui, ele faz a conversão. Beleza? Então, assine o canal aí. Dá essa moral. Tamo junto. Lives praticamente todos os dias. Aqui na COS TV. Você assinando o canal. Você tem acesso a esses vídeos exclusivos. Você tem também resolução maior. Nas lives. Aqui mostra as suas vantagens. Emônicos que você pode usar aí na live. Então, o Tier 1 tem esses emoticos. O 2 já esse aqui e tal. E dá uma força aí pro canalzinho também. Esse canalzinho falido. Que atualmente estamos com 554 assinantes. Muito obrigado pelo suporte. Tamo junto, meus parceiros. É nóis. Até o próximo vídeo. E deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa que eu queria falar. Acho que não. Acho que não. É isso aí. Mais uma platinazinha. Mais um chorinho pro pôneizinho ficar lá. Ai, ele é o personagem. Ai, meu Deus. É preocupação dos caras, né? É preocupar em jogar mesmo. Ninguém quer, né? Isso aí ninguém quer. E fica aí o meu pequeno desafio, né? Já que eles estão me copiando aí o lixo odeio. Então, copia também. Como eu faço as platinas, né? Vamos ver aqui as platinas aqui minhas. Deixa eu ver uma olhada aqui. Eu não fiz as platinas aqui, ó. Deixa eu ver se tem como... Tem como ver aqui? Platina. Aqui, ó. Fiz a platina aqui, ó. The Last of Us. Um Charter de Legacy. Um Charter de Lost Legacy. Um Charter de 4. Hatchin'n Clank. O do Play 5. O do Play 4. Horizon Zero Dawn. God of War. Ghost of Tsushima. Spider-Man. The Last of Us Part 2. Mais Morales. Tá tudo platinado aqui. Então, como eu faço as platinas do Playstation, né? No Lixo Odeio. Estão copiando o meu Lixo Odeio aí do Xbox. Copinha à vontade. Fica de boa. Mas eu desafio a vocês também. Façam os 1000Gs. Não é fácil? Então, vai lá. Faz os 1000G aí dos jogos do Xbox. Vai lá. Faz lá do State of Decay. Faz lá do... Deixa eu abrir aqui meu... Meu chiboquinha aqui. Façam lá. Façam lá. Cadê aqui? Vou pegar My Games aí. Façam lá. Façam lá. Pega do Halo lá, ó. Faz lá. Faz 1000G lá, ó. Faz no Halo Infinite. No Halo 3. 4. Combatindo Envolve. Halo Reach. Halo 5. Halo 5 também não é tão difícil também. O do Infinite. Vai ter que jogar bastante multiplayer, viu? Prepara. Faz lá do Forza, mano. Vá lá. Faz do Forza Horizon 5. Motorsport 6. 4. 7. Faz lá. Faz lá. Pega lá. É fácil, né? É fácil. Igual os do PlayStation. Ah, tá. Eu ia... Vou finalizar o vídeo comentando... Falando um negócio, né? É... O que eu tenho visto, né? Que a Sony tem feito. Ela tem ratalikezando os seus jogos, né? É... Tá muito fácil. Né? Fazer as platinas do PlayStation. Muito fácil. Não dá trabalho nenhum. Não dá trabalho nada, nada, nada. O trabalho que dá, você tem que ter um pouquinho de paciência. Pra ficar olhando o vídeo coletável. É isso. Agora, dificuldade. Exigir algum tipo de habilidade. Não. Não, 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 não. Fácil. Fácil. Ó. Como diria o Dadá Maravilha. Grande Dadá Maravilha, ó. Mamão com açúcar, meu parceiro. Mamãozinho com açúcar. Só ir lá fazer agora nos da Microsoft. Ali, de forma geral. Não falo todos, né? Mas de forma geral. Então, muito mais trabalho, mano. Muito mais trabalho mesmo. Beleza? Bom, então é isso aí. Muito obrigado aí, galera. Tamo junto. Valeu pelo vídeo aí. E como eu falei, né? Se o sonista, ele estivesse jogando os jogos do Playstation, como ele disse que joga, ele saberia muito bem que as minhas platinas ali, dos exclusivos da Sony, Triple A, Guts, não tem trabalho nenhum, não tem dificuldade alguma em fazer aquelas platinas. Beleza? Mas, né? Pelo visto, eles não estão jogando pra saber disso. Tamo junto, né? Playstation aí virando um lugarzinho de rata laica, né? Platinazinha fácil. Espero que a Microsoft não vá pra esse lugar. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Vou falar um pouquinho disso também. Emendando. O cara é foda, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Por exemplo, as conquistas do Gears. Putz, Gears é muito chato de conquista, mano. Muito chato. É coisa assim... É tanto grind que você tem que fazer que, mano... Por exemplo, pra você fazer uma conquista lá, você tem que dar milhões e milhões de dano. No multiplayer. Cara, é negócio assim, de você ficar jogando um ano inteiro. Então você tem que ficar jogando multiplayer um ano inteiro. Anos. Não é só um ano, não. Anos. Vários anos você tem que ficar jogando multiplayer do Gears pra ficar farmando dano no multiplayer. Então, assim, é um negócio ridículo. Eu acho que eles têm que fazer um... Tem que ter conquista de dificuldade. Acho que tem que ter Halo, por exemplo. Porra, zerei todos os Halos no lendário sozinho. E é uma delícia fazer isso, né? É bem difícil e desafiador e é muito bom. Tem que ter, cara. Tem que ter uma conquista de dificuldade. Isso aí tem que ter. Se tem a dificuldade, tem. Óbvio. Aquelas dificuldades que às vezes eles põem lá de, tipo, toma um tiro, morre e volta tudo. Não tem checkpoint. Aí eu acho lixo, né? Porque aí também, porra, a gente não tá mais em 1990 que eu tenho três cartuchos pra jogar. Aí você pega um cartucho e fica lá o mês inteiro. Hoje em dia a gente tá num mundo do Game Pass. Então, todo dia tem jogo novo chegando. Todo dia tem jogo novo chegando no Game Pass. Então, nós estamos num mundo do Game Pass, num mundo de promoções, digital e tudo mais. Então, assim, muito jogo, muita desenvolvedora. Antigamente não era tanto assim, né? Então, antigamente você não tinha tanto jogo como você tem hoje. Hoje eu tenho muito mais jogo do que eu tinha há 20 anos atrás. Muito mais. Muito mais, muito mais. Nossa, e pensar que há 20 anos atrás eu tava com 13 anos. Puta, meu. Jogando CS já. Ai, ai. Ficando velho. É, vamos lá, né? E aí é isso, cara. Antigamente você não tinha. Então você podia, por exemplo, ficar um mês, dois meses no mesmo jogo ali, mano. Rebentando. Hoje em dia eu acho um lixo colocar esse tipo de conquista que vai te exigir ficar lá 3, 4 meses pra fazer uma conquista. Né? Eu acho bem, bem merda mesmo. É, apesar que eu ainda tô fazendo algumas, né? Tipo, eu tô fazendo uma do Forza aqui, né? Inclusive até esqueci de ligar aqui. É, e é isso. Beleza? Essa é a minha opinião. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. A Sony tem ido muito pro lado casual de negócio de troféu. Deixado muito fácil. Qualquer manézinho vai lá e faz, né? Não exige o cara, não tá exigindo o cara nem zerar no mais difícil mais. Nem exige isso. Os da Microsoft, a maioria ainda tem, né? Por exemplo, você pega os Halos. Saiu o Halo Infinite ali agora. Tem conquista de zerar no mais difícil. O próprio Forza Horizon foi adicionado, né? Foi adicionado umas conquistas que você tem que zerar. Tem que zerar, não. Tem que ganhar umas corridas com a IA, né? Tem que estar numa dificuldade, acho que, mais alta ali. É... Entrando. E é isso. Acho que é isso. E tem que ter um equilíbrio, né? E não também ter esses negócios ultra pelão, motherfucker, né? Outro tipo de conquista que eu odeio também é essas paradas. Tipo o Devil May Cry. Você tem que zerar no easy, aí vai desbloquear o normal. Aí você zera no normal, aí desbloqueia o hard. Aí você zera no hard, aí desbloqueia o very hard. Aí você zera no very hard, vai desbloquear outra dificuldade. Porra. Deixa as dificuldades tudo abertas. Tá ligado? O cara põe lá. Se ele quiser, ele põe na mais difícil de cara e zera na mais difícil, mano. E desbloqueia as de baixo. O problema é que, tipo assim, tem outro jogo também que era assim, o Shadow of the Damage. Acho que era alguma coisa assim. Que era um jogo que se você zerasse no normal, não desbloqueia o easy. Se você zerar no hard, não desbloqueia o normal. Ou seja, você tem que jogar no easy, no normal e no hard. Tem que zerar o jogo três vezes. Uma em cada dificuldade. Eu acho assim, o cara tem que zerar no hard e desbloqueia o normal e easy, mano. Normal. Esse é padrão. A maioria dos jogos são assim, mas esses que não são é lixo. Então, acho que tá faltando um pouquinho de tato pros desenvolvedores aí fazer um negócio meio equilibrado. Não tão apelativo de ter que fazer o cara ficar o ano inteiro jogando o mesmo jogo, mas também não tão fácil ao ponto do cara, um triple A da Sony, igual eu fiz lá a platina. Eu tô fazendo as platinas dos jogos da Sony em uma, duas lives. Então, não tá faltando esse equilíbrio aí. Fica aí a minha desumilde opinião sobre isso. Beleza? Tamo junto, meus parceiros. Deixem suas opiniões aí também. É nóis. Boa segunda, boa semana a todos. Fui.